Mas agora a gente vai falar sobre a Cicobi Metalcred. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Endel José de Carvalho. Ele que é o gerente de relacionamentos da Cicobi Metalcred. É o nosso entrevistado do dia para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre essa cooperativa. Que é parceira, inclusive, aqui do RCN Notícias. Endel, eu quero agradecer primeiro pela sua presença. Bom dia, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Certo. Vamos falar um pouquinho da Cicobi. Há quanto tempo a Cicobi já está aqui em Três Lagoas, não é, Endel? Ana, é importante destacar um detalhe. Quando se fala Cicobi, dá-se a impressão que todas são a mesma cooperativa. No nosso caso, a Cicobi Metalcred, ela está aqui na cidade atuando como agência de rua desde 2017. Então são seis anos aumentando o crédito entre os nossos associados com portas para a rua. Mas a gente vem de uma história já, bem antes, atendendo São Paulo, enfim. Maravilha. Aqui em Três Lagoas, quantas agências tem do Cicobi? Somos em cinco agências, cinco cooperativas operando com o sistema Cicobi. E qual que é a diferença de uma para a outra? São cooperativas. Por trás do sistema Cicobi há uma cooperativa independente com suas políticas de crédito, suas taxas de juros, suas tarifas, todos os independentes, inclusive o relacionamento que é o que nos destaca, tem nos destacado na cidade. Então são cooperativas totalmente independentes, distintas. O associado pertencente a uma cooperativa que opera com o sistema Cicobi, ele tem a liberdade de depositar ou fazer um saque em qualquer agência Cicobi do Brasil. Porém, ele é sócio daquela cooperativa em específico. Maravilha. E qual que é a especialidade da Cicobi Metalcred? Qual que é o diferencial da Cicobi Metalcred? Isso é muito gostoso, muito legal destacar. Os nossos diferenciais, né, parte do princípio da política de crédito, nós temos as taxas mais atrativas, mais econômicas, a forma de relacionamento, desculpa, o tempo muda, a gente acaba, a primeira coisa que pega é a garganta. Verdade. Então, assim, nós nos destacamos justamente pela política de crédito, pela oferta das taxas, pelo relacionamento que se cria, nós temos uma equipe bastante competente, além de competente, carismática e que gosta do que faz, e quando você gosta do que faz, a entrega do trabalho é feita de forma diferente. Um dos pontos, né, que nós nos destacamos também é o fomento do crédito consignado. O crédito consignado é aquele empréstimo que tem a sua parcela, né, descontada diretamente na folha de pagamentos, diretamente na fonte pagadora. Essa condição, ela traz um benefício pro funcionário e também para a empresa. Por que que a gente entende, né, e tenta conscientizar, inclusive os empresários que estão nos ouvindo agora, estão nos assistindo, é muito importante que eles entendam, porque antigamente havia uma, um preconceito, falta de informação com relação ao consignado, as empresas entendiam que aquilo que era devido pelo funcionário, no caso de um crédito consignado, era de responsabilidade da empresa e não é assim. Então, o crédito consignado, ele tem o seu desconto, é feito, lançado diretamente na folha de pagamentos. Essa condição, como benefício que eu havia mencionado, ela é em qual sentido? Quando o desconto é feito diretamente ali na folha, o risco, ele é mínimo. A taxa de juros, em contrapartida, ela é estipulada em cima do risco do negócio que se cria. Como é um crédito com praticamente um risco mínimo, a taxa de juros também, ela é mínima. Por estar sendo descontado também na folha, a nossa cooperativa, o Cicobi Metal Crédito, ele isenta algumas análises de crédito, como por exemplo, a consulta do CPF, do negativado. Então, nós fomentamos o crédito consignado também para negativado. Olha, isso é importante, né? Muito, porque para o funcionário, para o funcionário é um benefício, taxas menores, em condições, em contrapartida, aquilo que o mercado oferece como crédito pessoal, os bancos privados. E para a empresa, ela é importante também, porque ela está levando esse benefício para o funcionário. Às vezes o funcionário está ali com problema financeiro, não sabe a quem recorrer, já está com o nome ali comprometido devido a outras operações passadas, me desculpa. E o funcionário, quando ele não trabalha concentrado, a entrega daquilo, corre-se até risco de acidente de trabalho, porque ele não está concentrado naquilo que ele está fazendo. E a empresa, por ser parceira, autorizando esse desconto em folha, que ela não tem responsabilidade nenhuma, mais uma vez, destacando em cima daquilo que é devido pelo funcionário para com a gente, ele só autoriza através de uma formalização de um contrato, acordando o repasse daquilo que é descontado, acordado também entre todas as partes, entre nós, entre o funcionário que solicita e a empresa que se propõe a fazer o repasse disso. Maravilha. Duas coisas que você colocou aqui é bastante interessante, a questão dos juros, que é muito interessante, é que você vai contrair o empréstimo, quando você vê os juros altos, você fala, ai meu Deus, né? E aqui já é mais complicado. No caso de vocês tendo as menores taxas de juros, isso é bacana. E também para as pessoas que estão com o nome negativado, porque às vezes a pessoa está precisando quitar aquela conta para limpar o seu nome, né? E aí, na Cicobi Metal Crédit, vocês oferecem esse crédito para essas pessoas? Sim, só destacando que a questão de não fazermos essa consulta, não ser avaliado a questão negativado, é na operação de consignado. O crédito pessoal é um outro produto que nós ofertamos, esse sim passa por análise, porque o desconto é feito na conta, gera-se um risco, então é um outro tipo de análise. Mas para a questão do consignado, que é aquele acordo entre nós, instituição, Cicobi Metal Crédit e empresa, esse nós desconsideramos essa consulta. E com certeza, né? Tanto para o negativado, como a questão da taxa de juros mais barata do mercado, pela facilidade, pela agilidade que é feita, pelo cuidado que nós temos com os nossos associados. Então, desde o atendimento, a gente tenta de alguma forma identificar, de forma bem pessoal, qual é o tipo de problema que está acontecendo, para ofertar aquilo que realmente vai resolver o problema do nosso associado. E você falou do atendimento, a gente sabe da importância daquele atendimento diferenciado. A gente vai em algumas agências bancárias, infelizmente, a gente vê, né, aquela fila, tumulto, enfim, o atendimento que deixa um pouquinho a desejar, é diferente do caso de vocês, você falou aí que a equipe realmente gosta do que faz. Sim, é muito diferente o atendimento em uma cooperativa, né? No nosso caso, eu citei ali que a nossa equipe, ela é bastante, além de gostar do que faz, é muito competente. Esse atendimento, com relação ao, no banco você é um cliente, então você chega lá, né? É mais um, né? É mais um, e assim, se não vier, é melhor para quem está atendendo, não tem trabalho, e nós somos responsáveis pelo associado. Então, é nosso dever cuidar bem dele, atendê-lo bem, porque resolvendo o problema dele, ele está resolvido dentro da nossa cooperativa, fazendo o conjunto todo funcionar de forma tranquila. Então, com certeza, nosso atendimento, ele é diferenciado, atencioso e mais econômico. Isso é muito bom. Se você quer conhecer um pouco mais da Cicobi Metalcred, vai lá, toma um cafezinho com toda a equipe, né? Vai conhecer os empréstimos consignados, enfim, taxas de juros, vai lá, o pessoal vai explicar tudo direitinho como funciona. Está precisando de um dinheiro, aliviar um pouquinho as contas, entre em contato com o pessoal. Wenda, agora, quem pode ser um cooperado? Como que funciona essa questão do cooperativismo? Ana, qualquer pessoa pode ser associado de uma cooperativa, no caso, a da nossa. Tudo bem? Não tem restrição, não tem qualquer pessoa. A busca por crédito, ele passa por análises, né? Mas a questão de se associar, ela é livre, nós chamamos de livre admissão, ela está livre ali para todos. Tem bastante cooperados aqui entre os alunos? Graças a Deus, a nossa cooperativa, ela é destaque na cidade nessa questão de expansão, não só... O atendimento reflete, né? Nessa expansão que nós vemos, a gente vem, nessa evolução que a gente vem acompanhando. Reflexo disso é o aumento da nossa estrutura. Nós ficamos ali na rua Munir Tomé, 764, ao lado de uma lanchonete e uma loja de açaí. O açaí mudou-se, nós estamos expandindo ali, pegando aquela esquininha toda. Olha que legal! Entre Munir Tomé e Generoso Siqueira. É um local de fácil acesso, né? Fácil acesso, estacionamento. Isso conta bastante, né? Muito, muito. E não somente a questão da busca por crédito, né? Que as pessoas optam por uma cooperativa. É justamente por esse tipo de atendimento que é feito, por fazerem parte daquilo. Quais são outros benefícios, outros serviços que vocês oferecem, Edu? Todo tipo de produtos bancários, seguros, consórcios, os créditos, créditos para a empresa. Então, nós fomentamos também contas PJs. Então, todo tipo de serviço bancário, ele é diferenciado, no nosso caso, porque você vem para ser um associado dali. Então, independente da... Ah, eu não preciso de crédito, mas, poxa, eu preciso de uma instituição que me atenda com atenção, daquilo, né? Dentro daquilo que eu preciso de forma econômica. Se cobre metalcrédito. Se a pessoa quiser financiar sua casa, o seu carro, enfim, ela pode entrar em contato com vocês? Sim, todo tipo de financiamento, todo tipo de produto bancário no geral. Seguro de automóvel, seguro de casa, né? Como eu falei, consórcio, financiamento de veículo, de moto. Que legal. Vocês começaram com uma agência dentro da própria Metal Frio, aqui em Três Lagoas, com atendimento? Isso. A nossa cooperativa, ela foi instituída em São Paulo, nos anos 80. Aqui, fomentávamos o crédito consignado somente dentro da Metal Frio, somente para funcionários da Metal Frio. Aí nós conseguimos, junto ao Banco Central, a condição de livre admissão. Livre admissão é poder ir para a rua fazer a captação de pessoas de qualquer ramo de atividade, inclusive empresas. Então, hoje, a nossa história, ela tem uma base dentro da, realmente dentro da Metal Frio, já de um longo tempo. Continuamos lá em outras grandes empresas da cidade, inclusive alguns órgãos públicos também. Que legal. Então, hospitais. Então, a gente tem expandido nossos atendimentos, conscientizando as pessoas sobre esse diferencial. E a captação, muitas das vezes, na maioria das vezes, ela é feita através do boca a boca, nossa melhor propaganda. Então, você é bem atendida, você vai comentar com o seu amigo mais próximo, com o seu amigo. Olha, ali no Cicobi Metal Crédito tem um atendimento diferenciado. Dá um pulo lá. E já são sete anos aqui já na cidade. E seguimos bem, bem forte nessa evolução, graças a Deus. É bom quando a gente vê, assim, essa expansão significa que realmente está dando certo, tem honestidade, tem segurança, que é o melhor de tudo. As pessoas, para procurar uma agência bancária, precisam disso, dessa segurança, enfim, dessa credibilidade. Então, vamos reforçar aqui o endereço, Endo, para quem quer conhecer um pouco mais da Cicobi Metal Crédito, enfim, se você estiver precisando de dinheiro, de empréstimo, enfim, qualquer outro serviço de agência bancária, se não quiser enfrentar a fila, aquela burocracia das agências bancárias tradicionais que a gente vê aí, qual o endereço? Nós ficamos na Rua Munir Tomé, número 764, sala 2, logo, logo será sala 1 e 2. Nosso telefone é o 3521 0789. Então, só reforçando, né, para os empresários que estão, mais uma vez, estão nos assistindo, estão nos ouvindo, marque uma visita com a gente, agende um horário. Eu faço esse relacionamento, detalhe o melhor, de que forma esse benefício do consignado pode ser feito entre a empresa e a nossa instituição, para que vocês ofertem esse benefício para os seus funcionários e resolvam, né? Não sei se a gente tem mais um tempinho, só para dar um exemplo, o que acontece? Ah, independente da quantidade de funcionários, isso não inibe o nosso acordo entre empresa e funcionário e instituição. Então, tem 10 funcionários, tem 15, tem 5, tem 100, mil, que é o caso da Metal Frio, chegou a ter mil funcionários. Isso, para a gente, é irrelevante. O contrato de parceria, ele é feito com qualquer empresa, independente da quantidade de funcionários. Então, o empresário que está nos ouvindo, fique à vontade, para entender um pouquinho melhor. Porque quanto menor a quantidade de funcionários, um dos exemplos, né? Quanto menor a quantidade de funcionários, o dono ali, o sócio, ele passa a circular dentro da fábrica, ele tem um contato mais próximo com eles, né? E no caso de um endividamento de algum tipo de problema, é ele que o funcionário vai procurar. É justamente o dono da empresa. Cria esse vínculo e essa liberdade de comunicação. Às vezes, os empréstimos são feitos de forma informal, né? Na informalidade, o empresário acaba ajudando o seu funcionário por se tratar de uma pessoa de confiança, que ele entende que é importante, a importância dele dentro da empresa. Só que depois o desconto disso passa a ser complicado, porque você não pode lançar um desconto de empréstimo na informalidade, na folha de pagamentos. Você fica dependendo que ele venha e faça o pagamento por fora, no popular. E às vezes gera-se toda uma situação que era confortável entre os dois, às vezes um atraso, né? Uma desplicência. E nesse sentido, quando há essa busca por crédito, o empresário, olha, tem a cooperativa aqui, tem o Cicob Metal Credit, que vai solucionar o seu problema, isentando ele dessa responsabilidade de ter que ajudá-lo, né? Ele oferta a cooperativa ali numa condição bem confortável pra ambas as partes. Maravilha! Se você quer saber um pouquinho mais, tirar mais dúvidas, gente, entra em contato com o pessoal da Cicob Metal Credit. Fica na rua Munir Tomé, esquina com a rua Generoso Siqueira, local de fácil acesso aqui na área central da cidade. E o telefone pra contato, vamos repetir? É o 35210789. Vou mandar um abraço aqui pra minha, pra nossa equipe, né? Que o pessoal depois fica me cobrando, poxa, Wendel, você foi lá? É, nós temos, nossa equipe, ela é formada pela Jaqueline, a Jaqueline Polizel, ela é a responsável pela agência, gerente da agência. A Andressa, gerente de contas físicas, nós separamos lá o atendimento, né? Até pra dar esse tipo de atenção melhor pra cada um. Então, a Andressa é a nossa gerente de contas físicas, a Graziele, ela cuida do nosso caixa e do atendimento ao público. Maravilha! Essa equipe é formada por essas quatro pessoas que são muito competentes. Pessoal especialista, profissionais, né? Pra tirar todas as dúvidas, né, Wendel? Com certeza, além de competentes, gostam muito do que fazem, o reflexo disso é a nossa expansão aí na cidade. Que maravilha! Obrigada e boa sorte pra vocês, tá bom? Obrigadão, obrigado pela oportunidade e eu fico à disposição. E o espaço tá sempre aberto aqui pra Cicóbia e Metalcred, tá bom, Wendel? E o espaço tá sempre aberto aqui pra Cicóbia e Metalcred.